Transporte. Em 1983, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que dispõe sobre a preferencialidade nos lugares sentados nos veículos coletivos urbanos em Santa Maria. O projeto é de autoria do vereador Arlindo Miller. O projeto de lei 3208 do Legislativo tinha como objetivo conceder o transporte gratuito aos deficientes físicos do município. O mesmo foi apresentado em 16 de abril de 1984 pelo vereador Roberto Simon do Monte. Em 4 de abril de 2000, o projeto de lei 5763 de autoria do vereador Júlio Brenner instituiu a insenção da tarifa do transporte coletivo urbano do município de Santa Maria para os acompanhantes das pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial. O projeto de lei 6520 do Legislativo, da autoria do vereador Carlos Buzatti, dispõe sobre a obrigatoriedade de shoppings, hipermercados e, e empreendimentos de diversão pública e cemitérios, a oferecerem sem custos o uso, a cadeira de rodas a pessoas com dificuldades de locomoção. O projeto de lei 6619 do Legislativo, da autoria do vereador João Carlos Maciel, dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de espaço para cadeiras de rodas em estabelecimentos públicos no município de Santa Maria. O projeto de lei 6619 do Legislativo, da autoria do Legislativo, o setembro de lei 6719 do Legislativo, Obrigado.